Hora desse quadro que eu não sei o nome ainda. Murilo no País da Copa. E aí pessoal, aqui é Murilo Couto e sabe onde eu tô? No País da Copa. E hoje eu tô aqui no aeroporto pra pegar o Seung, esse sortudo que ganhou a promoção do The Noite pra conhecer o quê? O quê? O País da Copa. Como é que chama esse cara? Seung? Seung. Seung. De onde que é esse imbecil? Caramba, esse cara é coreano, eu te falei três vezes. Ah, coreano. Quer cara dele? Aqui ó, a foto do cara aqui, cara. Cara de bosta, hein? É ele ali ó. É ele ali ó, câmera, chega ele, chega ele ali ó. Vem aqui, vem aqui. Seung. Seung, nosso grande amigo, Seung. Preparado pra conhecer o País da Copa? Isso, essa é a palavra malevolente do nosso gringo, nosso irmão oriental. Isso aqui, o sortudo do Brasil. Tá pronto pro samba? Pronto. Morar de boa, cara. É o samba do Brasil, vamo lá, vamo lá, com toda animação. Paga aqui, cara, esse aí tá animado. Qual que é esse chinês aí, ele fala inglês? Cara, Murilo, o cara é coreano, já te falei quatro vezes, você é burro. Ele não fala nem inglês? Não, cara, o fichador falou que ele falava inglês, sei lá. Merda, cara. Cara, relaxa, vai ficar da hora. Entra aí, vambora, vai. Neymar, Neymar, futebol. Futebol, Neymar. Brasil, Flamengo. Teu filho faz sapato? Ele faz sapato barato? Cala a boca, cara. Cara, é coreano. Mas às vezes ele arruma pra gente. A gente faria que só tem que prestar a Filipina, sabe? É isso aí, pessoal. Agora a gente vai levar nosso sortudo chinês, Seung, pra almoçar no topo do Terraço Itália. Terraço Itália é o segundo maior prédio da cidade de São Paulo. Tem uma triste irada e dá pra ver a cidade inteira lá de cima. Tô falando aqui, cara, não tem mais a reserva do Terraço Itália. Como você não tem, porra? Não tem mais, não tem mais. Então é que a gente vai levar esse chinês, velho? Sei, cara. Sei, cara. É, 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 é. Coreano, o roteiro não me tivesse, cara? Yes, yes, yes. Caipirinha, you will love it. Caipirinha, samba. Cara, a gente tem que levar esse cara em algum lugar. A gente tem que levar. E hoje a gente tá aqui no Borba Gato. Esse que é o Marco da cidade de São Paulo. Uma estátua maravilhosa com vários metros de altura e várias toneladas. E esse é o Borba Gato? Reco, o roteiro do Niquim Macho? Sim, é o Borba Gato, a cidade de São Paulo. Vamos só tirar, peraí, 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 porra. Tirar uma foto aqui pro site. Aaaaaaah! Pelo amor de Deus, cara. Bananããããããããã. Pibra o braço. Não, peraí, liga pro salão, Bruno. Liga pro salão. A gente tem que continuar a matéria. Pega pra ele. Ô, chinês, tá bem? No próximo episódio, o Murilo leva o chinês Seung para uma feijoada tipicamente brasileira. Bom dia, noite na Populz Pass.